Olá, um abraço a você que está em casa acompanhando mais uma transmissão ao vivo do Jornal da Economia. Nós estamos nesse momento no hangar, onde acontece esse evento de inauguração oficial do Aeroporto Executivo Internacional Catarina de São Roque. Nesse momento, sendo iniciada a cerimônia, as pessoas já estão tomando seus assentos, seus lugares. O Jornal da Economia está aqui com o Rafael Barbosa, com o Carlos Mello, com a Mércia Cera Mello, com a Marta Mello, enfim, a família toda aqui reunida, fazendo a reportagem, a cobertura para você. Nesse momento, a locutora, a Mestra de Cemônias, apresentando um pouco mais do espaço, falando a respeito do Aeroporto Internacional Catarina. É bom lembrar também que várias autoridades da região, prefeitos da região, estão presentes. O prefeito Cláudio Góes de São Roque também está aqui. Acabou de chegar o governador João Dória, já está também sentado aqui na frente, nesse espaço em que acontece o evento, é o hangar do Aeroporto Catarina. Muitas cadeiras foram colocadas aqui. O Rafael Barbosa vai mostrar para a gente um pouco mais agora, das cadeiras tomadas nesse momento. Rafael, mostra a imagem para a gente, por favor. As cadeiras. E nesse momento, você acompanha também um pouco mais. Agora sim, sendo chamado João Dória e o presidente da JHSF, José Auriemu Neto. Vamos lá, som local. O senhor Morey Lanzmann, secretário de aviação civil do Ministério de Infraestrutura, acompanhado do senhor Tiago Alonso de Oliveira, CEO da JHSF. O senhor Ricardo Bezerra, diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O senhor Cláudio Voz, prefeito de São Roque. O tenente brigadeiro no ar, Paulo João Coulin, diretor do Instituto Histórico e Cultural da Aeronáutica. O coronel aviador, Cristian Ticatio, chefe da Divisão de Operações do Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo. E também o senhor Francisco Lira, presidente do Instituto Brasileiro de Aviação. Senhoras e senhores, ouviremos agora o hino nacional brasileiro, executado pela Orquestra Baqueana, sob a regência do maestro Adriano Machado. Orquestra Baqueana, presidente do Instituto Brasileiro de Aviação, Orquestra Baqueana, presidente do Instituto Brasileiro de Aviação. Orquestra Baqueana, presidente do Instituto Brasileiro de Aviação, amém! Ouça região, presidente do Instituto Brasileiro de Aviação, ouça região, presidente do Instituto Supernigno caridade, Amém. 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 Aos presidentes e representantes de associações, institutos e entidades de classe, aos senhores conselheiros, vice-presidentes, diretores e colaboradores da JHSF, aos jornalistas e, claro, às senhoras e aos senhores. Senhoras e senhores, com a palavra agora, o anfitrião do São Paulo, Catarina Aeroporto, o senhor José Oriemo Neto, presidente do conselho da JHSF, acompanhado do senhor Tiago Alonso de Oliveira, CEO da JHSF. Obrigado a todos pela presença. Tiago, vamos fazer uma dobradinha aqui. É bom a gente improvisar, mas para a gente é um orgulho grande estar aqui e gostaria de agradecer as autoridades, o presidente de todos, o governador João Doria, do Coneio nas mãos, o secretário da Aviação Civil, Ricardo Bezerra, diretor da ANAC, enorme, de quem cumprimento todas as outras autoridades presentes, nossos clientes, amigos, parceiros, acionistas da empresa, enfim, e a toda a equipe da JHSF, que está hoje aqui com a gente. Obrigado. É isso aí, Zé. A JHSF é uma empresa com quase 50 anos, que tem mais de 22 mil acionistas, tem controle familiar e gestão profissional, que busca fazer negócios únicos para clientes especiais, como todos vocês que estão aqui hoje conosco. Foi com visão de longo prazo que nós buscamos desenvolver relacionamentos duradores e geração sustentável de valor com nossos clientes, parceiros, acionistas, com tudo o que faz acontecer, por trás daqui da gente tem um time de 2.200 pessoas que está aqui também, parcialmente representado hoje. A nossa trajetória é marcada por um trabalho sempre motivado pelo nosso maior propósito, que é surpreender, inspirar, transformar e realizar. O São Paulo Catarina foi desenvolvido para nossos clientes, nossa razão de existir. Tendo sempre qualidade e excelência em primeiro lugar, a equipe da JHSF se dedicou com muita energia, estudando o mundo afora tendências e trouxe inovações que só esse aeroporto tem. O time não descansou até a entrega hoje e sabemos que não descansará para que os padrões de qualidade, de segurança e os serviços estejam sempre um dos mais altos padrões. Esse é o DNA da JHSF. É isso aí, Tiago. Essa é a nossa cultura e esses são os nossos valores, através dos quais o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo foi desenvolvido e está inaugurando hoje a sua primeira fase. É o primeiro aeroporto privado do país que foi pensado 10 anos atrás, quando foi identificado a oportunidade de contribuir para a melhoria da infraestrutura e serviços da aviação executiva. E melhor atender muitos de nossos clientes que já conheciam a nossa empresa nos demais segmentos de alta renda que autuamos. Estamos orgulhosos do dia de hoje. Queria fazer um especial agradecimento a todos que fizeram parte deste processo, como a CIFLY, nosso parceiro operacional aqui representado, educador do IRA, nosso maravilhoso time de profissionais da JHSF e as suas famílias, em especial pela liderança do Rogério Placerda, do João Meira, do Humberto, da Patrícia, da Catherine, da Thaís, da Marcela, da Laura, da Ana Laura, do Julano, dos engenheiros projetistas e todos mais da JHSF. O nosso parceiro Nizam e sua equipe que trabalharam estrategicamente com a gente e incansadamente para a estruturação deste projeto. O Rogério Fasano, que somos sócios, somos privilegiados de querer ajudando em toda a parte de concentração do que tem deste projeto. Também quero agradecer de forma muito especial a minha família, a Mari, aos meus filhos, a meu pai, o Fábio, nosso acionista, fundador, grande parceiro, minha mãe, minhas irmãs e suas famílias. Agradeço de novo ao governador João Doria e a todas as demais autoridades presentes. E queria aproveitar para chamar um vídeo que vai falar um pouco mais desse momento de projetos da JHSF e do Catarina. Muito obrigado a todos. A JHSF é o espírito empreendedor e inovador de São Paulo e do Brasil. Esse ano, além de inaugurar o aeroporto Catarina, que é o primeiro aeroporto executivo do país a contar com uma pista de 2,5 km e que oferece os mais elevados estándares mundiais de segurança e qualidade, a JHSF está lançando o Fazano Cidade Jardim, o Boa Vista Village, a expansão de dois de seus principais shoppings, dois novos hotéis e outros importantes projetos. Estes empreendimentos representam investimentos individuais de centenas de milhões de reais, geram mais de 5 mil empregos diretos e indiretos e refletem o compromisso de longo prazo da JHSF em Inglês de São Paulo e no Brasil através de projetos onde a qualidade e a excelência são sempre colocados em primeiro lugar. A JHSF também é a Fazenda Boa Vista, o Shopping Cidade Jardim, o Catarina Fashion Outlet, o Shopping Ponta Negra em Manaus, Bela Vista em Salvador, Cidade Jardim Shopping nos Jardins em São Paulo, o E-Commerce CJ Fashion, entre outros. JHSF é o Fazano, com seus hotéis e restaurantes, sua tradição e modernidade, espalhados pelo Brasil e que agora está chegando a Nova York com o Fazano 50 Avenue e o restaurante Fazano, situado no mesmo local do antigo Four Seasons, um landmark na cidade de Nova York. A JHSF está este ano concretizando projetos importantes num novo momento econômico de otimismo brasileiro, mas esses projetos foram pensados no meio dos anos da maior crise da história do Brasil. O São Paulo-Catarina Aeroporto Executivo foi construído com recursos inteiramente privados, com todos os desafios e incertezas de um período de recessão. Foram seis anos de obras, mais de 25 milhões de metros cúbicos de terra movimentada, empregando tecnologia aeroportuária de ponta, instalações planejadas nos mínimos detalhes, resultando em um projeto comparável aos mais modernos aeroportos executivos mundiais. É por isso que nos honra inaugurá-lo, porque o São Paulo-Catarina Aeroporto Executivo é um ícone do espírito empreendedor de São Paulo e do Brasil, onde a resiliência e a busca pela superação colocaram projetos importantes na vanguarda e onde a teimosia de empresas e de pessoas que acreditam em realizações continuam contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado e país. Muito obrigada, senhores José Oliemo e Tiago Alonso. E agora, com a palavra, o senhor Francisco Lira, presidente do Instituto Brasileiro de Aviação. Bom dia, bem-vindos. Saúde ao governador João Glória, em nome de quem cumprimento todas as autoridades estaduais aqui presentes, o prefeito de São Roque, Cláudio Borges, em nome de quem estendemos as boas-vindas a todos os representantes municipais presentes, cumprimento as autoridades federais prestigiando este evento, as pessoas do secretário de aviação civil, Ronei Glasner e do diretor Ricardo Bezerra da ANAC, assim como a todas as autoridades militares hoje aqui, a pessoa do tenente brigadeiro Eduardo Alves Monturi. Por que que hoje eu quero falar em nome do Instituto Brasileiro de Aviação e não em nome da CIPAE? É uma história que remete a 2010, quando eu presidindo uma feira de aviação chamada Labasse, que se tornou a segunda-feira mais importante do mundo no setor, pela primeira vez eu recebi a presença da Presidente da ANAC, Rafael Solangevelli, e a parte curiosa é que depois do meu discurso de boas-vindas, eu percebi que ela deixou o discurso que havia preparado sobre a mesa e fez um discurso de improviso. Então, me chamou a atenção e a noite ela me explicou, ela falou, olha, eu queria te agradecer em primeiro lugar por não ter pegado pesado e batido na ANAC, eu respondi, ora Solange, nós estamos no mesmo barco, nós temos que lutar as mesmas lutas. E a segunda coisa que me marcou muito foi que ela disse, Lira, quando que em sã consciência um agente público como eu vai privilegiar um avião executivo com dois passageiros, em detrimento de um avião comercial que precisa ocupar o mesmo espaço na pista de 180 passageiros? Eu tenho que obedecer princípios constitucionais de universalidade, de impessoalidade e de livre acesso. Portanto, é uma briga perdida. E eu percebi que não adiantava contra-argumentar que talvez aqueles dois passageiros representassem 60, 70 mil empregos e representassem e personalizassem o verdadeiro PIB do empreendedor e que, naquele momento, a gente tinha uma batalha, pela frente, que era de vencer a resistência da opinião pública da opinião governamental. Naquele momento, eu percebi que nós precisávamos mudar o Instituto Brasileiro de Aviação e criar dados e dados relevantes que fossem capaz de influenciar políticas públicas. E também, naquele momento, eu percebi que, quando a economia cresce, nos grandes aeroportos metropolitanos, a aviação executiva jamais vai ter o seu espaço, porque, pelo menos, não vai conseguir crescer. E, naquele momento, então, eu comecei a pensar que São Paulo, a exemplo das principais metrópoles do mundo, deveria ter o seu aeroporto executivo. Nova York tem 19 aeroportos. Londres, 22. Então, é importantíssimo que nós tivéssemos um aeroporto executivo. Nesse momento, nós conhecemos o Zé, né? que não só se apaixonou com a ideia, mas assumiu a liberança de uma forma brilhante, tomou risco, que é uma coisa extraordinária nesse país, e seguiu em frente, né? Com uma coragem e uma determinação que eu nunca havia visto. O Rogério Lacerda, né, o presidente do aeroporto, assumiu a obra de engenharia. Se vocês observarem, essa é uma região montanhosa que requeriu uma movimentação de terra, que ontem o Rogério dizia que é maior do que a movimentação de terra de Itaipu. Então, é uma obra que se pode chamar de uma obra-prima de engenharia. Foram vencidos desafios extraordinários para adotar São Paulo de uma aeroporto à altura do que a gente precisa no Brasil. Então, quando que você, na aviação executiva, você tem a capilaridade que a aviação comercial não possui? Segundo os dados do nosso instituto, apenas 140 cidades brasileiras são servidas por linhas aéreas. 140, um total de 5.678 municípios. Já a aviação executiva alcança 2.150 cidades. Então, ela tem a capitalidade que é um verdadeiro cordão perical, que fornece oxigênio para as economias, que faz com que os empresários de São Paulo possam fazer aquilo que é mais credioso. E aí, eu lembro muito a figura do nosso governador João Glória, que sabe o quanto que é precioso o tempo. É o único recurso que nós temos que não é renovado. Tempo é a única coisa que se esgotra a cada dia. Os outros todos você dá o jeito, mas tempo é essencial. Então, na gestão de tempo, o aeroporto executivo traz um papel fundamental para interessar os grandes problemas brasileiros. Então, só finalizando, a nossa aviação de negócios é uma frota de 7.800 aviões e helicópteros, sendo 610 jatos. Você tem ideia? A aviação comercial tem 660 jatos. Quer dizer, é a mesma quantidade de jatos na aviação executiva do que na aviação comercial. Isso tem uma explicação, não é porque o pessoal gosta de queimar dinheiro, não. É porque eles precisam chegar a mais do que 140 cidades servidas por linhas aéreas, fazer negócios, desenvolver, expandir a fronteira do desenvolvimento e levar ao crescimento, exercendo a soberania que a gente precisa no Brasil. 172 aeroportos estrangeiros são conectados pelas linhas aéreas comerciais. A aviação executiva conecta 389 aeroportos. É mais do que o novo. Então, essa capilaridade é tão fundamental para que o Brasil se insira na comunidade internacional, atraia o investidor, mas não aquele investidor de capital especulativo, aquele investidor que põe na bolsa e retira da bolsa com a mesma velocidade. O investidor de capital produtivo, ele põe o dinheiro, ele sabe que aquele dinheiro não tem retorno, porque se a fábrica não der certo, a terraplanagem não der certo, ele perde todo o capital incluído. Então, o investidor de capital direto e produtivo, ele vem presencialmente, não uma, mas diversas vezes. E aí, novamente, o governador também nos ajudou muito na internacionalização do terminal de aviação geral lá do Guadalho do Sul, que é também um grande portal de atração de investidores estrangeiros. E nós entendemos que vai se tornar o Catarina. Aí sim, o verdadeiro e maior fator de atratividade para o Brasil destravar a agenda do crescimento. Agora, com esse projeto tornado realidade, eu vou me indicar de corpo e alma a dois novos projetos, que é a Universidade do Ar, um projeto extraordinário para interessar o próximo apagão que nós vamos ter, que é o apagão de mão de obra. Nós, no Brasil, vamos precisar de 600 mil novos profissionais de aviação para cumprir a agenda de crescimento. E, segundo, o resgate do Museu Asas de um Sonho. Eu, recentemente, me tornei o presidente executivo do museu para ajudar o irmão, o fundador da TAM, Olinho, João Amar, a recuperar esse projeto. E já tivemos um grande sucesso, foi convencer as linhas aéreas a reverter o processo de liquidação extrajudicial do museu e resgatá-lo e trazê-lo para São Paulo, a Logia de Coelho, junto com a Universidade do Acre, trazer a educação e a preservação da cultura e da história do país que inventou o anel. Muito obrigado a todos, bem-vindos. Parabéns a todos. Aplausos Muito obrigada, se convira. Agora, com a palavra, o coronel aviador Cristian de Cátio, chefe da Divisão de Operações do Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor governador, com glória. Em nome de quem cumprimento as demais autoridades militares e civis presentes. É um prazer do Departamento de Controle do Espaço Aéreo estar presente neste dia muito especial para a aviação brasileira. Eu como piloto, como aviador, tenho um grande orgulho do nosso país. Um país que tem a segunda maior quantidade de aeroportos do mundo. Uma aviação geral pujante, que vem crescendo novamente, graças a esse novo movimento. Tenho certeza que o que vem crescerá muito mais. Então, acredito que este é um grande momento do início dessa operação. Agradeço ao senhor José. A Ana Laura, que muito batalhou. Trabalhou de forma transparente com o DCEA, com a ANAC, para fazer todas as autorizações. Para que hoje, todos aqui, estejamos operando esse aeroporto. Então, dois pontos importantes deste momento. Isso não é só a inauguração do aeroporto. Isso é a inauguração do novo modelo, que surgiu de uma portaria, de um decreto de dezembro de 2012, onde houve a instituição da autorização de operação privada de aeroportos do país. E esse é o grande filho que está nascendo hoje. Então, temos aqui também um aeroporto que não é igual aos outros. Um aeroporto com 2.400 metros de pista, quase 2.500. Maior que o aeroporto de Porto Alegre, maior que o aeroporto de Florianópolis. E muito melhor estruturado que alguns aeroportos daqui da área de São Paulo, tem em torno de 1.400, 1.500, que seria Campo de Marte, Jundiaí e Sorocaba. E também, eu acho que ele traz uma questão de Congonhas, um balanceamento, talvez, das operações de Congonhas, para cá, da aviação executiva. E um apoio diferente para os pilotos, para os clientes, para quem voa. O tratamento, como os senhores viram aqui, diferencial. Também traz o patamar da aviação executiva do Brasil para mais alto, em nível dos melhores aeroportos executivos do mundo. Então, em termos de DCEA, eu vejo, em termos de controle do espaço aéreo. Ano que vem, estamos inaugurando a nova Terminal São Paulo, Nelca, que trará uma melhor fluidez. E esse aeroporto nos ajudará, dentro dessa fluidez, a balancear, a atirar. Congonhas é o segundo maior aeroporto do Brasil. E Campo de Marte é o oitavo. Então, teremos uma outra força em nossa área. E segurança e comodidade. Uma vez que tem 2.500 metros de pista, as aeronaves podem ser abastecidas e viajarem para algumas distâncias. Por fim, gostaria de falar que a força da nossa aviação, ela não surgiu hoje. Nós temos um Santos Dumont, que é uma pessoa brasileira, talvez mais conhecida ao lado de Pelé, que faz a nossa imagem forte, como a do Thomas Edison e do Einstein. Então, o nosso orgulho vem dele, vem dentro do Arbogomes, para um dos donos, para um visor diferente do forte. Ele saiu vivo dessa treinada, levou a aviação para o mundo, para o Brasil. Foi um bandeirante do ar, levou um desenvolvimento do norte do país. Foi o ministro da Aeronáutica. Eduardo Gomes foi candidato a presidente. Levou o nome do brigadeiro para todos esses docinhos, que até onde a gente come, vem com sua campanha. Ele entregava doce para as pessoas, e esse nome veio para cá. Eduardo Gomes acreditou no ITA, acreditou numa ideia de se criar realmente competência para a aviação brasileira. E daí nós temos a força, uma indústria brasileira de aviação, que é uma das maiores do mundo. Então, essa força da aviação não começou agora. Ela tem uma raiz muito longa, muito grande. E o Brasil, ele é visto no mundo por essa força. Então, fica aqui o meu desejo de sucesso a este empreendimento. Gratidão da aviação brasileira a este novo momento. E gratidão a todos por estarem presentes. Muito sucesso à aviação brasileira. Obrigado. Obrigada, coronel Ticátio. Eu gostaria de registrar e agradecer as presenças de Maria José Barros, viradão e presidente do Fundo Social da SUFOC, da prefeita de Itapetininga, e do vice-prefeito de Maimic. Ouviremos agora o senhor Ricardo Bezerra, diretor da ANAP. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o governador João Doria. Gostaria de cumprimentar todas as demais autoridades aqui presentes. Gostaria de agradecer ao Zé por essa belíssima obra. Realmente, isso aqui é uma coisa que dá orgulho de a gente estar no Brasil. Orgulho de a gente estar trabalhando pela aviação. Eu lembro que em 2010, a gente acabou de assumir a diretoria da ANAP. Aí bateu lá na minha porta o Rogério, com os papéis embaixo do braço, com as plantas. Olha aqui, a gente tem esse empreendimento que a gente vai lançar. Aí quando ele falou qual era o empreendimento, eu falei, isso aí é bom, isso aí vai ser bom. O que você precisa? Você tem que ir na SAC, conseguir autorização, tem que fazer isso. Aí começando a trilhar o caminho para ele fazer, e ele foi fazendo o caminho por caminho, e a ANAP, eu chamei a nossa equipe e falei, a ANAP. O que ele precisava? Vamos, até digo, que o projeto realmente é interessante e é para o meio do país. E aqui, hoje, estamos aqui, quase nove anos aí depois, o projeto está realizado, incrível, com todas as certificações que tinham que ser feitas, com todo o cuidado, o Rogério Tumbo e eu parabenizo por isso. Até um detalhe, dois meses atrás ele bateu lá de novo. está faltando a homologação da sinalização, eu vou inaugurar em dezembro, o que eu faço assim? Eu falei, calma Rogério, eu que não dê tempo, você vai inaugurar de dia, você não vai estar pesando a noite ainda. Não, mas eu quero inaugurar com tudo pronto, só pode inaugurar se eu tiver tudo funcionando. E realmente, foi para frente, homologou e está funcionando tudo perfeito, é um exemplo de segurança, de dedicação, a empresa que você está de parabéns, a gente sabe o trabalho que é, tocar a vida aqui no nosso país, que às vezes é bem complicado, são bastante regras, e vocês estão aí sobrevendo, parabéns e isso é muito bonito. o produto de vocês é com a qualidade lá em cima, e a gente está vendo aqui a segurança para a aviação, e é mais um produto que o Brasil agradece, porque a aviação brasileira é toda ordenada com o conjunto. Então, está indo ao grande São Paulo, mas com certeza vai beneficiar o Brasil e o mundo todo. Eu nunca vi um aeroporto privado nessa quantidade, sem brincadeira. num mundo que eu acho que não tem, A gente pode proteger de lá de fora, mas vocês estão de parabéns. Belíssima obra e muito obrigado a todos. Obrigada, senhor Ricardo Bezerra. Para uma breve saudação, convidamos o senhor Claudio Lóis, prefeito de São Paulo. Bom dia a todos, boa tarde a todos, em especial nosso querido governador, João Glória, em nome de quem cumprimento todas as autoridades, e também José Auriem, em nome de quem cumprimento a todos os empreendedores e a população. São Roque recebe este empreendimento com muito orgulho. Vou ser bem rápido e breve, apenas para citar três pontos. Primeiro, vender São Roque para vocês. São Roque é uma terra abençoada, há 362 anos, uma cidade que hoje tem cerca de 90 mil habitantes, região montanhosa. Estamos movimentando montanhas aqui, né, Rogério? São Roque tem mais de 50% da sua área à base ainda de floresta tropical. É uma cidade muito preservada, uma cidade que se não teve o grande crescimento na área agrícola, também na zona industrial. Devido a essa topografia, hoje ela está explorando com muito profissionalismo o turismo. O turismo reconhecido de São Roque, como a terra do vinho, aquele vinho que já foi o vinho do garrafão. Passada essa etapa, estamos trabalhando muito com qualidade, trabalhando com muita seriedade, restaurantes, bons lugares, excelente atmosfera aqui em São Roque. Estão todos convidados a conhecer em São Roque, tão pertinho de São Paulo. Não concorre com a campus do Jordão do governador, mas a gente faz aquela mira para a gente acompanhar um pouquinho aquele crescimento. Quero também pontuar aqui o empreendedor, a JHSF, que começou aqui ainda na gestão do ex-prefeito Efanel. Cadê o Efanel? Está todo aqui? E foi o que recebeu no primeiro momento o Rogério, a 10 anos atrás, apostou, abriu as portas e aí está. Além do Outnet, que é um sucesso que ajuda na participação do município, no aumento da participação do município de São Roque na arrecadação do ICMS, que deu um salto gigante e nós temos ali já propostas dos projetos aí de ampliação. temos aí agora esse aeroporto, vai trazer mais riqueza, vai trazer mais valor para a cidade de São Roque. E é nisso que a gente acosta. Por fim, governador, agradecer a sua atenção de sempre. Eu também que sou da iniciativa privada, estou prefeito, com muita honra, com muito orgulho, conhecendo agora o lado de cá, que não é brincadeira. Eu achava que eu trabalhava bastante lá na Finícola e lá junto com a minha família. Mas olha, agora estou trabalhando mais ainda. Tem trabalho, se a gente quiser. Estou lá 24 horas ligado na cidade. E é isso, agradecer a sua presença, a sua força, sempre, a sua equipe secretariada. Olha, nunca fomos tão bem atendidos hoje. Digo prazer em conhecer pessoalmente o secretário João Taviano. João, vamos cuidar da nossa Castelo Branco, Raposo Tavares, acessibilidade de São Roque. Já abrimos esse canal novamente. E enfim, o secretário Lúmito, também com turismo, são convidados a conhecer São Roque mais em perto. E a todos aqui, sejam bem-vindos em São Roque. Um abraço, bom dia a todos. Muito obrigada, senhor prefeito. Para uso da palavra neste momento, o senhor Rony Lanzas, secretário de Ação Civil do Ministério da Contraestrutura. Boa tarde a todos. Cumprimentar o governador João Glória. Prazer estar aqui mais uma vez no estado de São Paulo. Em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes, civis e militares. E cumprimentar o senhor Rony Lanzas, que eu carinhosamente já chamo de Zeca também. Porque de tanto que nós trabalhamos nesse projeto, há dez anos trabalhando juntos, já chamo o senhor Rony Lanzas de Zeca também. Tenho essa liberdade de chamar de Zeca. De tanto que a gente lutou juntos. Bom, falar um pouquinho em nome do Governo Federal. É sempre uma honra, uma felicidade muito grande. Pra mim, pessoalmente, é uma felicidade, uma alegria estar aqui. Porque eu vi esse projeto nascer realmente do zero. Uma das primeiras reuniões que tivemos em Brasília. Isso há quase dez anos atrás. E naquela ocasião, a gente ainda precisava regulamentar a modalidade de autorização que estava prevista no Código de Aeronáutica desde 1986. Mas ela não tinha sido regulamentada. E aí nós começamos ali um trabalho. Um trabalho de formiguinha, dia a dia, passo a passo. E chegamos hoje finalmente ao grande dia, que é o dia dessa linda inauguração desse empreendimento aqui. Aqui nós temos muito esforço, principalmente do lado privado do país. Tem o trabalho do lado público também. E eu falo que, nesse tipo de empreendimento, o principal papel do poder público é não atrapalhar. Muito ajuda quem pouco atrapalha. Nós estamos aqui pra atrapalhar pouco e pra tentar deixar a iniciativa privada desenvolver o país. O país é do brasileiro. O país não é do governo. O governo passa, a nação fica. Então nós estamos aqui pra fortalecer, enobrecer, dar os parabéns à iniciativa privada, ao empreendedorismo, àquele que põe o seu dinheiro, que investe o seu recurso, que corre risco, que passa por intempéries de todas as naturezas, desde as mais simples às mais complexas, que passa por crise econômica, que passa por todo tipo de problema. E chega no dia de hoje, nós vemos esse empreendimento lindo, maravilhoso, operando, funcionando em prol do país, em prol de São Paulo, em prol de São Paulo, de toda essa região em prol do país. Aqui nós temos homens corajosos, que estão lá em Brasília, vejo o Rogério aqui e a Ana Laura, semanalmente em Brasília, lutando pra poder desenvolver o seu empreendimento. E hoje a gente fica muito feliz de ver isso, a gente sabe que tem muito sangue, muito horror, das lágrimas, e muita persistência desse time da JHSF, que é um time de campeões. Vocês estão de parabéns, o protagonismo é de vocês, o governo está aqui pra tentar viabilizar o que for possível e deixar pra vocês se envolver. Vocês se envolvendo, o país se envolve, São Paulo se envolve, o Roque se envolve, e a gente consegue caminhar junto. Parabéns, apoio total do governo general. A luta continua, porque amanhã nós temos uma reunião da CONAER, que é a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, em Brasília. Catarina está na pauta, estaremos juntos lá, Rogério e Ana Laura, defendendo a internacionalização desse aeroporto. Esse aeroporto nasceu pra ser grande, nasceu pra ser internacional, e vai ser internacional, do que depender do governo federal. Obrigado, senhores, um bom dia. Parabéns São Paulo, parabéns São Paulo, parabéns Brasil. Muito obrigada, senhor Klutzmann. Senhoras e senhores, encerrando os pronunciamentos, ouviremos o senhor João Lóia, Governador do Estado de São Paulo. Obrigado, pessoal. Eu vou tomar a liberdade de fazer um único cumprimento, até ter uma pilha de fichas aqui, ao Zé Coriemo, em nome de quem cumprimento todos que estão aqui, todos meus amigos, aliás, e que ajudaram e contribuíram, Zé, para que essa iniciativa pudesse se materializar. E vou mudar o que propõe, prefeito. Agora sim. Porque eu acompanhei desde o início, esses últimos dez anos, o esforço que vocês e o seu time fizeram, e as autoridades também, desde o prefeito de São Paulo, passando pela ANAC, passando pela Aeronautia, passando pelo Ministério da Infraestrutura, pelo Governo de São Paulo, todos tentando contribuir e oferecer uma condição adequada para que você pudesse hoje estar inaugurando o São Paulo-Cantarine, o primeiro aeroporto executivo, construído com este objetivo, com esta finalidade. E só foi possível por aquilo que vocês ouviram aqui. Nenhuma liberdade foi dito aqui, nenhum exagero. Todas as colocações, eu recomendo que cada uma delas, por exemplo, foram autênticas e, portanto, um trabalho coletivo, com uma liderança, a liderança do Zé e do time da JHSF, que está sempre à frente, e que busca exatamente avançar. É a visão do seu pai, o Fábio, que não pode estar conosco aqui, que você herdou o DNA na boa cepa que você tem e que beijo dá para os seus filhos que estão aqui. Vão na mesma linha, vai ser a terceira geração, né Mari? Dos filhos que vão dar continuidade a tudo isso. A importância, quero destacar do ponto de vista do Governo do Estado de São Paulo. Nós apoiamos desde o início essa iniciativa, embora que nos últimos 12 meses, nós temos 12 meses incompletos de governo. A JHSF já nos procurou logo no início do mês de março e nós apoiamos essa iniciativa através do João Otaviano, que aqui é nosso secretário de transporte. Apenas um highlight da importância que o Lira destacou muito bem com a intervenção que ele fez. São Paulo hoje é o maior centro de investimentos internacionais da América Latina, não é só do Brasil, da América Latina. Os maiores investidores do mundo, o setor de indústria, comércio, o setor de serviços, tecnologia, ciência e inovação, vem para São Paulo e muitos já estão consolidados aqui. Das 500 empresas da Forte, das 500 maiores empresas da Forte, 382 estão em São Paulo. E isso vem crescendo e nesses últimos 11 meses não foi diferente. nós trouxemos 38 novas empresas para São Paulo, empresas internacionais, com investimentos bastante substantivos, acima de 500 milhões de reais por empresa. Algumas até com investimento de 7,5 bilhões, como o Grupo Bracel, que aqui em Lençóis Paulista está fazendo uma grande barca de papel e celulares. e isso começou no dia 23 de janeiro, numa reunião no World Economic Forum em Davos, 40 dias depois o investidor estava aqui, veio com o seu avião particular, reclamou muito, aliás, porque gastou um tempo enorme no aeroporto de Guarulhos para poder fazer o seu processamento, pegar o helicóptero para ir até São Paulo. Mas confirmou um investimento de 7,5 bilhões de reais só nessa primeira etapa, o que vai significar 7,8 mil novos empregos diretos na região de Lençóis Paulista. Estou dando um exemplo para vocês de quase 50 exemplos que se transformaram em realidade. Obrigado, São Paulo hoje é o estado do mundo. Nós aqui entendemos que nós não estamos disputando com outros estados, assim como o Catarina, o Catarina Aeroporto de São Paulo, mas é do Brasil também. Esse é o grande gateway do Brasil, é São Paulo. É o grande portão de entrada, não só de passageiros, mas também de investimentos. E a partir de agora, esses investidores terão a facilidade de estacionarem, pousarem e estacionarem aqui os seus aviões, terem um acesso rápido de helicóptero até a capital de São Paulo. E normalmente a viagem de um grande executivo é de um dia, no máximo dois dias. não há razão para um executivo, um acionista periculano, demorar mais do que isso. Porque a objetividade dá mais. São objetivos. E essa estrutura que você fez aqui, atende a essa demanda. até também a liberdade, se eu vir para o Zeca, pode ampliar para a área de hospedagem aqui do lado. Zeca, faz um petit fazenda aqui do lado, que para muita gente que vai passar um dia, poder repousar um pouco é o tempo suficiente para isso. Todos esses investidores que nós recebemos aqui, nenhum ficou mais do que um dia. Porque ele vem com uma pauta pronta. Então ele quer funcionalidade, velocidade, agilidade e boa qualidade de serviço. Fatores que você reuniu aqui, inclusive com o que ele está fazendo e de outras empresas inteligentes para fazer isso de uma maneira mais prática. Então, o Claret que está aqui, que foi presidente da Infraero e hoje é o presidente do Daesco, sabe como nós temos incentivado isso. Hoje nós já temos o aeroporto de Guarulhos internacionalizado, fora da área de passageiros. Um custo do campo, né? Inacreditável. Dez meses para conseguir resolver um assunto que em dez dias devia se resolver. Nós resolvemos. E agora eu tenho outra etapa. ali com o ministro Tarcísio e com o ministro Paulo Guedes na sexta-feira. Vamos internacionalizar. Congonhas também. Absurdo ter um aeroporto de Congonhas internacionalizado. É um assunto. É inacreditável. Buenos Aires, Argentina, você tem dois aeroportos executivos internacionalizados. São Paulo, que é uma cidade quinze vezes maior que Congonhas. Agora tem nenhum. Mas até então não tinha nenhum. Então também vamos ter o aeroporto de Congonhas internacionalizado. o seu ministro, meu amigo, competentíssimo Tarcísio. Diz que, na parte dele, tudo resolvido. O ministro Sérgio Moro, tudo resolvido. E Paulo Guedes vai resolver. Que é o ponto. Está lá na Receita Federal. Sempre na Receita. Mas nós vamos resolver também. Quanto mais, melhor. Agora, com essa estrutura, só você teve uma concepção para construir algo tão brilhante e tão competente. E, para finalizar, quero dizer para vocês, até por conta da hora também, como nós estamos felizes aqui em São Paulo, Vinícius Números está aqui. Vinícius foi ministro do Turismo do governo Temer e eu convidei para assumir a área de turismo. Ele nem sequer morava em São Paulo, não tinha título de eleitor aqui, não votou em mim. Aliás, faz a menor diferença. Eu me cerquei de gente competente e não de eleitores. E não é isso que eu desejo como governador. Quero estar com gente competente, séria, dedicada, não importa da onde. E trouxemos gente desde Meirelles, que, embora tivesse residência aqui, é Goiânia. Passando por você, que a Clareia é mineiro. Clareia também não tinha nenhum endereço aqui em São Paulo, agora tem. O Vinícius também tem. E nós, com as companhias aéreas, desenvolvemos um projeto chamado São Paulo para Todos. Vocês devem estar acompanhando pelo rádio e pela televisão. E o que aconteceu? O Romei acompanhou isso e a NAC também, desde o início. Vocês nos ajudaram muito. O seu charado, o Carlos Conteiro, ajudou bastante. E toda a equipe, assim como o Ministério da Infraestrutura e a Infraero, para que isso pudesse ser viabilizado. Compromisso das companhias aéreas, quando nós reduzimos o valor do combustível. São Paulo tinha um imposto de combustível de 25% do ICMS. é o imposto mais caro do Brasil. Mais caro, também é relativo. E para quem tem avião, quem opera avião, 60% do custo operacional, depreciação à parte, é combustível de melhorado. Quando um, não um helicóptero, está aí fazendo barulho, mas um avião, um helicóptero é um pouco diferente essa relação. Levando a ponto, 60% do custo dele é combustível. Olha, 25% de imposto, Fábio, quase interminiza essa operação. Agora é 12%. Nós podemos. E eu, aliás, eu vinto para o governo do Brasil que ao longo desses 11 meses, reduziu impostos. E não foi só o custo sobre combustível de aviação. Reduzimos sobre verduras, sobre frutas, sobre calçadas, sobre artefatos de couro, e sem prejudicar a arrecadação do Estado. Mas quero contar para vocês esse detalhe. Quando fizemos isso, reunimos as companhias aéreas, através da ABA, que o Lira conhece muito bem. Todas elas vieram e aceitaram um compromisso. Olha, nós vamos reduzir com o apoio da Assembleia Legislativa, que tem vários deputados que estão aqui, votaram favoravelmente, mas nós temos várias contrapartidas. Uma delas, colocar 450 novos voos regulares por semana em São Paulo. Imagine essa ousadia de mais 450 novos voos, Sabe quantos novos voos nós temos hoje? 16 de dezembro, voando para São Paulo? 706 novos voos regulares, semanais para São Paulo. Fruto do entendimento com as companhias aéreas brasileiras e as companhias aéreas internacionais. A Virgin já está voando. A Air Canadá já dobrou o número de frequências. A American Airlines vai ampliar o número de frequências. Duas companhias aéreas, Lowcast do Chile, já estão com frequências que não existiam no ano passado. e a campanha São Paulo para todos mostrou a sua potência e a sua força de resultado. E conseguimos, com isso, ampliar em 706 novos voos. Os aeroportos regionais, tinham dois apenas, funcionando regularmente. Dois. De 21, apenas dois. 19, só pousava aviação executiva, aeroclube, Urubu e Quero Quero. Só. daquilo que tinha. Hoje, a partir de amanhã, aliás, a Azul vai estar fazendo o aeroporto de? Araraquara. Araraquara. Será o 13º aeroporto. Só tínhamos dois. Três aeroportos. Agora, em fevereiro, serão dezesseis. E até junho, nós teremos 21 aeroportos regionais com operações regulares de voos em São Paulo. Olha a mudança e a transformação, porque conseguimos bons parceiros do Governo Federal. Gente, como o ministro Carcius, que você rodei, como a nossa Aeronáutica, que me ajudou muito, com a ANAC, que é uma agência independente, mas tem uma visão moderna e equilibrada para isso. E essa transformação está sendo feita. Vamos gerar mais de 250 mil novos empregos até o final do ano que vem, só na estruturação dos aeroportos e das companhias aéreas entre empregos diretos e indiretos. E queria terminar mostrando para vocês a campanha que está no ar em 122 países do mundo. 122 países do mundo estão assistindo essa campanha. Nunca foi feita, eu não gosto de ficar falando isso, eu não sou esse espírito exaltante, mas é a realidade. Nunca foi feita uma campanha internacional em televisão pelo Brasil, por São Paulo. Agora estamos fazendo. Investimento público, zero. Investimento foi das companhias aéreas como contrapartida e confiança das ações que nós estamos empreendendo. Este comercial, você vê em Nova Iorque, você vê em Paris, você vê em Istambul, você vê em Dubai, você vê em Shanghai, ou você vê em Tóquio. São 122 países, 325 milhões de pessoas atingidos por essa campanha, além efetivamente dos brasileiros de todo o país que estão assistindo. Resultado, 8% de aumento do turismo para São Paulo, só nesse segundo semestre do ano. Fazendo coisas bem feitas, como você faz é, como você e a sua equipe fazem. E orgulho de fazer coisas bem feitas para São Paulo e para o Brasil. Vocês vão ver agora São Paulo por everywhere aqui nessa terra. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Música São Paulo por everywhere São Paulo state government In Brazil Isso aí pessoal. Obrigado. Vira São Paulo. Vira São Roque. Vira o Brasil. Feliz Natal. Muito obrigada, senhor governador. A inauguração de São Paulo, Catarina Rael Corro, é um mato da história da JHSF. Com esse empreendimento, a JHSF entrega à região metropolitana de São Paulo uma infraestrutura que aprimora a segurança de voo, o tráfego aéreo e o atendimento aos passageiros e pilotos na principal metrópole do hemisfério sul. Com visão de longo prazo, a JHSF investiu 700 milhões de reais na construção do mais moderno aeroporto executivo, que contém a mais longa vista de um aeroporto privado do Brasil, com dois quilômetros de rio, hangares e mais de 20 mil metros quadrados em pátios. Além de milhares de empregos diretos e indiretos e girados. Vamos assistir em primeira mão ao vídeo de lançamento. A JHSF. A JHSF. A JHSF. A JHSF. A JHSF. A JHSF. Vamos lá. 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 A ponta do hangar, até um dos portões para o corte da fita inaugural. Muita gente aqui nesse momento. Rafael está caminhando também para que possamos mostrar para você um pouco mais. Vamos lá, Rafael. Vamos lá. Muita gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um pouco mais esse momento de inauguração oficial do Catarina. Aeroporto Catarina, executivo aqui em São Roque. Dia histórico para a cidade de São Roque, para o Brasil, com a inauguração desse moderníssimo aeroporto. Agora sim, sendo aberta a porta do hangar, está ali o governador João Dória, o prefeito Claudio Góes, os empresários da JKSF. José Auriemu Neto, momento de muita alegria, muita expectativa. Agora sim, sendo inaugurado oficialmente. Aí uma salva de palmas do público. Cumprimentando pela inauguração, o abraço do governador João Dória ao José Auriemu, da JKSF, empresário. Inaugurado oficialmente. Agora sim, o pessoal saindo aqui para o lado externo, onde os aviões estão pousados. Aí você vê as aeronaves, também o governador. Vamos acompanhar aqui esse momento especial. Teremos agora um pouso inaugural também. Teremos agora um pouso inaugural aqui no aeroporto Catarina, São Paulo, Outlet. Vamos tentar aqui acompanhar alguma palavra, se o governador vai falar com a imprensa. Os repórteres aqui presentes, tentando aí uma palavra do governador, mas teremos aí também um pouso inaugural. Todo mundo aí acompanhando. Está aí. Governador cumprimentando. Os empresários. Está aí o prefeito Claudio Góes também. Rafael Barbosa mostrando para vocês as imagens importantes. Da inauguração do aeroporto internacional executivo Catarina. São Paulo, Catarina, aqui em São Roque. Momento de muita alegria, de muita festa. Lembrando que, com certeza, teremos aí uma movimentação muito boa na região, através dos executivos e de suas aeronaves. Estamos aqui ao vivo, o Jornal da Economia mostrando tudo para você. Vamos continuar trazendo essas imagens para você, nessa transmissão do Jornal da Economia, nessa tarde de segunda-feira, dia 16 de dezembro. Aí os empresários, também o governador. Cumprimentando. Prefeito Claudio Góes também ali acompanhando. Os empresários da JHSF. Os representantes do governo federal, do estado de São Paulo também. Muitos cumprimentos. Fazendo fotos. Aí as pessoas tirando foto. Aí o Jornal da Economia mostrando para você, ao vivo, essa grande festa de inauguração do São Paulo, Catarina, aeroporto aqui em São Roque. Esse belíssimo aeroporto. É uma construção muito boa. Isso é uma pista de 2.500 metros. Uma área de 2 milhões de metros aqui, quadrados. Onde nós temos aí o aeroporto já em fase de expansão. Ou seja, nós teremos aí mais novidades que serão inauguradas em breve também aqui nesse aeroporto. Hoje aqui várias aeronaves. Muita gente visitando. Muita gente acompanhando esse momento festivo de inauguração do São Paulo, Catarina, aeroporto. O mais aberto ao tráfego aéreo público aqui no Brasil. Esse é o primeiro aeroporto executivo do Brasil. É o primeiro aeroporto que foi todo ele concebido nessa modelagem da autorização. Ou seja, investimentos privados abrindo ao serviço público. Prestando um serviço público para toda a sociedade. Então eu acho que o Brasil está de parabéns. São Paulo está de parabéns. São Roque está de parabéns. E os empreendedores, o JHSF, ainda mais de parabéns por ter acreditado no país. E tem feito esse belo investimento que fez aqui. Obrigado. Obrigado. O Jornal da Economia trazendo para você mais informações, mais detalhes a respeito da inauguração do Catarina Aeroporto, representante do Governo Federal, falando também desse importante empreendimento. Aê, o pessoal aplaudindo, né? Esse voo inaugural do Aeroporto Catarina aqui em São Roque. O Jornal da Economia trazendo para você essas informações. Vamos tentar ver se a gente consegue falar com o governador. Vamos chegar ali perto. Vamos tentar chegar aqui perto. O Jornal da Economia é um empresário falando com a imprensa. Ele vai saindo rapidamente, tentar chegar lá perto. O Jornal da Economia aqui, ao vivo, trazendo para você mais detalhes, né? Que legal. Governador, fala para a gente um pouco mais em relação aos investimentos na região de São Roque. Alguma novidade, governador? Espera aí, deixa eu só fazer uma foto. Governador, João Dória. Agora. Obrigado. Obrigado, senhor. Governador, em relação aos investimentos do governo do estado de São Paulo para São Roque e região? Aqui em São Roque nós vamos anunciar oportunamente. Nós temos a alegria de ter um grande prefeito aqui, vocacionando São Roque para o turismo, que é uma atividade importante, e também para a administração de novas áreas de comércio, e agora com esse aeroporto. Tudo isso melhora a arrecadação da cidade, gera mais oportunidade de empregos para os habitantes de São Roque e da região, e ao mesmo tempo também traz mais faturamento e mais impostos arrecadados. Boa gestão de alguém que veio do setor privado e vem fazendo uma boa gestão na área pública. E teve um ganho que, a meu ver, eu destacaria. É vocacionar São Roque para o turismo, e o turismo de qualidade. Aquele turismo, vamos dizer, de baixa renda do passado de São Roque, já não é o turismo de hoje. Hoje é um turismo mais qualificado, que frequenta bons restaurantes, boas, pequenas, mas muito boas pousadas, e vinícolas também, produzindo vinhos de qualidade, vinhos e azeites de qualidade. É uma mudança no comportamento de São Roque. E essa campanha que nós iniciamos São Paulo para todos, para promover mais empregos e mais desenvolvimento. Estou muito feliz de estar aqui em São Roque, e muito, muito feliz de estar inaugurando em São Roque, em São Paulo, o primeiro aeroporto executivo do país, totalmente vocacionado para essa finalidade. Governador, São Roque... Obrigado. Isso você pode falar com o João Otaviano, que é o nosso secretário. Ele está aqui. Ele já está muito atrasado. O João Otaviano, ele está aqui. Governador, o João Doria, conversando com a imprensa, mas a equipe de segurança, trazendo o governador, para longe dos repórteres. Aldo, um abraço para você. Um abraço, não, um beijo. Governador, a estrada que liga São Roque até Castelo Branco está precisando de melhorias. João Otaviano, conversa com ele que ele está aqui, que é o nosso secretário. Tá bom, vamos falar. Obrigado. Vamos falar com o João Otaviano daqui a pouquinho? Cadê o Rafael? Cadê o Rafael? O João Otaviano, que cuida da parte de transporte, secretário de transporte do governo de São Paulo, mas nós já falamos também com o secretário de turismo a respeito do acesso que liga São Roque até Castelo Branco, e nós vamos também conversar e relembrar o secretário de transporte, João Otaviano. É o Jornal da Economia ao vivo aqui no aeroporto internacional Catarina, São Paulo, né? Sendo inaugurado neste... Nesta segunda-feira, já tarde, né? Quase duas da tarde. Estamos aqui desde as primeiras horas da manhã, desde cedo, né, Rafael? Trazendo informações ao vivo para você que está em casa, acompanhando todo o nosso trabalho. Um abraço ao Rafael Barbosa, à Marta Santana, à Mércia Aramelo. Aqui mostrando para você mais uma aeronave, né? Uma aeronave... Pousou agora, Rafael? Pousou? Pousou agora a aeronave? Tá, Cé? Opa, a Marta mostrou esse voo para você também. Vai mostrar para você também depois nos vídeos gravados do Jornal da Economia. Bom, por aqui vamos encerrando, né? Mais alguma novidade? Se a gente achar o secretário dos transportes, a gente fala com ele também. Mas foi bom que conversamos com o governador a respeito desse assunto. A gente sabe que a Prefeitura de São Roque vem cobrando ações em relação ao acesso, tão perigoso o acesso que liga São Roque a Castelo Branco. Falamos sobre esse assunto com o secretário de Turismo. Falamos também com o governador. Com certeza essa ponte é importante, já que se as autoridades públicas locais cobram, se a imprensa cobra, falando pela população, com certeza alguma coisa deve acontecer, né? Pelo menos ciente do assunto, o governador está. Já que importantes investimentos como esse, que está acontecendo aqui hoje, são fundamentais para que gere economia na cidade, na região e no Brasil. É importante que tenhamos também estadas em boas condições, que tenhamos aí, quem sabe, a ferrovia voltando a todo vapor também na nossa região. É o Jornal da Economia ao vivo, levando informação, mas também procurando cobrar algo que interessa a comunidade. Jornal da Economia é um jornal diferente, 29 anos com você, você acompanhando a imagem aí, está aí, inaugural do aeroporto São Paulo, Catarina, está aí um banho de água caprichado nessa inauguração oficial do São Paulo. Até nós estamos sentindo aqui os pinguinhos, né, Rafael? Os pinguinhos caindo aqui na nossa cabeça. Que delícia, hein, nessa tarde de segunda-feira. Está calor mesmo. Olha que delícia, que bacana a imagem, linda imagem, mostrando aí o Rafael Barbosa. Para você que está em casa, esse voo inaugural, esse jato, que acaba de pousar aqui no São Paulo, Catarina, aeroporto internacional. É o Jornal da Economia ao vivo, trazendo para você esse grande investimento para a cidade de São Roque, para o estado de São Paulo, para o Brasil. E por que não dizer para o mundo, né, afinal de contas, é um aeroporto internacional. Esse aeroporto terá voos para a Europa, para os Estados Unidos, enfim. Muito bacana, muito legal. Que venham outros importantes investimentos atrás do aeroporto. Juntos aí, à margem da Castelo Branco. Que tenhamos grandes novidades. Eu já posso contar para você aqui uma novidade que fiquei sabendo aqui hoje. Vem aí também o aumento, a expansão do Catarina Outlet. Mas a gente vai contar para você essas novidades no começo de 2020. Já que não temos aí mais detalhes, né, vem novidades boas por aí, que já ficamos sabendo aqui hoje. O Catarina Outlet virá com novidades. Inclusive, deverá trazer também, dentre as novidades, atrações especiais ao público que lá frequentam. Tá certo? A gente não pode abrir para você ainda essas informações. Mas já comentamos que será em breve a ampliação do Catarina Outlet. É o Jornal da Economia, ao vivo, mostrando para você o helicóptero. Ah, vamos mostrar para você os helicópteros também. Pousados aqui. Os helicópteros, são vários helicópteros. Pousados aqui no aeroporto São Paulo-Catarina. Temos vários helicópteros, tudo bem? Tá bom? Vários helicópteros pousados. São cinco, seis, sete, oito, dez helicópteros pousados aqui, nesse espaço do aeroporto São Paulo-Catarina. Aí, imagens que o Rafael Barbosa trouxe para você, vem trazendo para você, conferir toda aquela área de cima, Rafael. Olha só que bacana, hein? Toda ela em fase de expansão. Toda ela em fase de expansão. Quer dizer, são dois milhões de metros quadrados de área. Temos aí dois mil e quinhentos metros de pista. E, com certeza, muita coisa boa virá por aí. E que Deus abençoe, né? Esse empreendimento, que possa gerar empregos diretos e indiretos. E novas empresas aqui na região, ao longo da Castelo Branco, na nossa querida São Roque, que é conhecida como Terra do Vinho. Mas que precisa também ter aí esse empreendedorismo cada vez mais forte, mais dinâmico, para gerar novos empregos. Jornal da Economia é um jornal diferente. 29 anos com você. Um abraço e até breve. Tchau, tchau.